Fernanda Bauta, ela está perguntando qual precisa de vitamina D e cálcio. Qual a melhor opção? A gente tem isso num só, né? Além dos sucos... Não entendi, repete, por favor. Ela está perguntando, ela está precisando de reposição de cálcio e vitamina D. Qual seria a melhor opção para ela? Nesse caso, a gente já tem o nosso cálcio. Ah, nós temos o nosso cálcio. Ele é maleado. Tem magnésio, né? Vitamina D e cálcio. Exato. É fundamental isso aí. E assim, gente, é bom vocês acrescentarem o suco, porque ele vai fazer com que esses nutrientes que tem nas outras suplementações da Forever, aqui nesse caso a situação é o cálcio, vai ajudar com que o seu estômago, o estômago e o intestino absorva melhor esses nutrientes. Porque o seu estômago vai estar sendo bem tratado. Você lembra que eu falei que a aloe vera regula o pH do estômago e do intestino? Pois é, não adianta você estar tomando suplemento e o estômago está daquele jeito. A aloe vera com o suplemento vai ajudar a organizar a casa. Então, é imprescindível que vocês façam uso dos dois ou três. Se quem escolher fazer o uso da aloe vera com o Forever cálcio, seria muito interessante estar usando a aloe vera. A aloe vera vai desintoxicar e a absorção do outro suplemento vai absorver melhor, né, Zé? Melhor ainda, porque ela está equilibrando o meio do estômago, do intestino. E o nosso cálcio. A gente tem outra pergunta aqui, ó. A Andrea está perguntando sobre, para a Zaira, né, qual seria o produto bom para diabetes tipo 1? Qualquer tipo de diabetes, gente, tanto o tipo 1 quanto o tipo 2, é o suco gel, tá? Ele melhora o funcionamento das células beta lá no pâncreas. O pâncreas é quem secreta a insulina. A insulina faz o quê? A insulina é o hormônio que abaixa o açúcar do sangue. Então, ela vai melhorar o funcionamento das células beta, consequentemente vai melhorar a ação da insulina, né, vai regular a ação da insulina. E ainda vai abaixar a sua glicose, porque o suco gel, ele reduz a sua glicose, reduz o seu açúcar do sangue. Então, aí, uma tríade ali que é sensacional. Claro que tem a questão também da pessoa, né, melhorar os hábitos alimentares, também está incluído aí. Mas, já acrescentando a loivera, já é um passo muito grande.